Muito obrigado, pessoal. Garanto para vocês que na próxima a gente começa com o Canto Alegretense. Tem que ser? Dizendo lá que tem que ser. Então, Canto Alegretense, mas é o último, prometo. Canto Alegretense 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto